Policiais militares ocupam ruas e avenidas do bairro Promorar desde a semana passada, mas foram muitas as operações nos últimos meses. Durante a madrugada, a Força Tática da PM conseguiu identificar os principais suspeitos de praticar uma arrastão a uma residência no bairro. Nós podemos citar um dos principais, o menor de Alcunha Birubiro, uma pessoa muito perigosa aqui na região, já foi preso várias vezes, já foi suspeito de cometimento de homicídio. A sociedade pode até lembrar, um dos mais recentes foi do vigilante do comercial Carvalho. Então foi feita a apreensão dele naquele período. Nós tivemos uma pessoa maior, de nome Venâncio, que estava presente naquele fato do aniversário em que eles fizeram uma arrastão e suspeitamos também que ele estivesse presente em outros. Durante serviço de abordagem a motoristas e pedestres, policiais tentavam encontrar armas e drogas. Alguns condutores tiveram veículos apreendidos por estarem com documentação irregular. Até agora nós já temos sete motos apreendidas já e um veículo. Não encontramos nenhuma droga ainda, nem arma de fogo ainda, nem arma branca. Mas já temos sete veículos, motos irregulares e um carro. Por toda a região, a sensação é de insegurança. Os moradores do Grande Promorá dizem que a violência aumentou muito nos últimos anos. Eles esperam que a polícia militar traga de volta dias de paz. Eles contam ainda que é comum ver bandidos armados pelas ruas do bairro e que a presença de usuários de drogas é cada vez maior. Está terrível aqui. A gente sai para trabalhar, volta para casa, mas é muito medo mesmo. É muito difícil, né? A gente fica todos, nós estamos com medo de sair até na rua. A partir de seis horas já está todo mundo fechando as portas com medo. Muito difícil. Muito medo, muito medo mesmo, porque a onda que está tendo aqui, meus vizinhos aqui mesmo já foram assaltados, entendeu? E a violência está muito grande em nosso bairro. Não vamos desistir. Nós da polícia militar, da polícia civil, não vamos desistir. Assim como a sociedade também não pode desistir. É um papel também de segurança pública que cabe à sociedade. Então a sociedade tem que nos auxiliar, tem que nos fornecer informações, não precisa se identificar. A sociedade sabe por onde andam esses marginais e é através dela, através dela que a gente vai resolver com maior brevidade os casos que vêm causando transtorno para a sociedade dessa região de Teresina. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.